Pessoal, vamos lá fechar esse dia 11 de dezembro, olha só, essa senhora que tá na tela, Carolina de Tony, está fazendo um estrago, viu, no comando da CCJ. Então, assim, hoje a gente viu que saiu aquela pesquisa da Quest, mostrando que 75% dos brasileiros aprovam a isenção de imposto de renda pra quem ganha até 5 mil reais. Aí você pergunta, então, ela colocou hoje pra votar esse projeto? Não, não colocou. Ela tá lá no fundo da gaveta dela e nem vai colocar. Aí você pensa assim, pô, jornada, fim da jornada 6x1. A maioria absoluta da população apoia. Aí ela colocou isso em votação? Não. Mas na semana passada ela colocou sim em votação o PL do estuprador, que protege o estuprador, obriga a mulher estuprada a ter o filho do estuprador. E agora, hoje, ela colocou pra votar, sabe o quê? Olha só, a CCJ da Câmara aprova projeto que prevê recontagem física de votos e retoma voto impresso. Então, assim, é claro, não se assustem, pessoal. Isso aí ainda teria que passar pelo plenário da Câmara, dos deputados. Depois ainda teria que passar pelo Senado. Teria que ser sancionado pelo Lula, que não seria sancionado. Então, isso aí não vai pra frente. Mas olha que nível de degeneração. Isso é uma degeneração. A pessoa com pautas populares ali, ela botando pautas que não têm nada a ver com o que o povo quer. Bem, e aí eu ainda tive que escutar um argumento envolvente, sedutor, que a Carla Zambelli manda. Eu quero comentar isso aqui com vocês. Estamos tratando aqui de contagem pública de voto. Trazer mais transparência para o sistema eleitoral do Brasil. Ninguém aqui está falando de simplesmente acabar com o voto de União Eletrônica. Não, a União Eletrônica vai continuar existindo. E aí me pergunto nessas horas, Marcon e presidente Bia Kicis, quem é que pode ser conta contra mais transparência? Nós vamos continuar com a União Eletrônica, ok? Está 100% garantido que a União Eletrônica continua. Quem pode ser contra você trazer mais transparência... Bonitinho, né, o discurso dela. Agora eu quero saber o seguinte. Primeira coisa, no caso de acontecer a recontagem física e ter alguma divergência substancial, uma divergência que mude o resultado da eleição, de quem é a palavra final? Do voto de papel, do voto impresso ou do voto eletrônico? Isso aqui é fundamental, pessoal. Questão assim. Porque, olha só, se o que prevalecer, no caso da divergência, for o voto de papel, a contagem manual, então significa, sim, que eles acabaram com o sistema eletrônico e reinstituíram no Brasil o sistema manual com todos os seus problemas. Porque aí é que eu entro no ponto mais interessante aqui. Essa turma que está pautando isso, ou seja, o bolsonarismo, é a turma que tentou fraudar a eleição desse ano. Primeiro, comprando voto com 300 bilhões de reais. Mas, segundo ponto, fecharam as rodovias das áreas que tinham maior incidência de voto no Lula, no interior do Nordeste e tal, para tentar fazer esse povo não chegar na urna. Usaram a Polícia Rodoviária Federal para isso. Então, nós estamos tratando de delinquentes que não têm o menor compromisso com a democracia. E aí, o que eu quero saber na prática é o seguinte, na hora que aconteceu o que aconteceu lá em 1994, na hora que esses sacos contendo os votos em papel, na hora que os bolsonaristas sumirem com esses sacos, extraviarem esses sacos nas rodovias, no transporte desses sacos até os locais de contagem, na hora que eles fazerem os galpões do TRE, em áreas que têm maior incidência, por exemplo, de voto no Lula, na hora que eles, inclusive, colocarem fogo nesses galpões para sumirem com esses votos, na hora que acontecer tudo isso, e eles fraudarem o voto de papel, porque o voto de papel é bem mais fácil de fraudar com essas técnicas, aí eu quero extraviar malote, etc. Aí eu quero saber o seguinte, na hora que der a divergência em relação ao voto eletrônico, qual que vale? Se valeu de papel, que eles conseguem fraudar com mais facilidade, aí significa que acabou a eleição no Brasil. E aí, só para a gente fechar esse vídeo de hoje, esse pessoal todo é o maior puxa-saco do Elon Musk, você sabe, Carazan Belli, Gaia, todo mundo que nós mencionamos nesse vídeo hoje, todo mundo tem o Elon Musk como ídolo. E o que acontece? Nos Estados Unidos, as margens, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, são muito curtas. Então, por exemplo, o domínio dos republicanos na Câmara dos Deputados é curtíssimo, são apenas cinco deputados, basta que três republicanos votem junto com os democratas em alguma votação, e isso é absolutamente possível, tá, pessoal? Porque tem alguns deputados republicanos que foram eleitos em distrito, distritos progressistas, distritos na Califórnia, no Colorado e tal, mas é uma disputa muito equilibrada e tal, acabou com o pessoal. Mas, basta que alguns desses deputados votem junto com os democratas, três no caso, né, que já o Trump não consegue aprovar alguma coisa ali na Câmara. E algo parecido acontece também no Senado, bastaria que quatro senadores republicanos votassem junto aos democratas, ou simplesmente não votassem eventualmente, que os republicanos perderiam a votação. E na realidade isso já está acontecendo, tá, pessoal? Várias indicações que o Trump fez para cargos importantes, ministro da Defesa, ali a pessoa responsável pelo FBI também, enfim, vários cargos, o Trump fez a indicação, mas tem que passar pelo Senado, e alguns senadores republicanos não gostaram das indicações, vão votar contra. E aí, sabe o que o Elon Musk fez? Esse colosso que os bolsonaristas dizem que é o colosso da democracia, o cara que luta ali pela liberdade e tal? Pois é, está aqui no New York Times de hoje que o Elon Musk ameaça em afastar políticos republicanos que contraria em Trump. Então, veja bem, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está declarando publicamente que ele não só não vai financiar, ele que virou o maior financiador privado de campanha dos Estados Unidos, gastou 250 milhões de dólares, que se sabe até agora, em campanhas, vai ser mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e ele diz que não só não vai patrocinar a campanha daqui a dois anos dos congressistas que não apoiarem as indicações do Trump ou as medidas do Trump no Congresso. Mas ele falou que vai pôr dinheiro na campanha do adversário para derrubá-los. Então vejam tanto que esse cara é democrata, um sujeito com espírito democrático, de maneira alguma, o sujeito é um bandido, isso aqui é coisa de máfia, o que ele está colocando, e de ditador autocrata da pior espécie. E de fato, ele tem muita bala na agulha para fazer esse tipo de coisa. Hoje, ele virou a primeira pessoa do mundo a alcançar a marca de 400 bilhões de dólares em riqueza pessoal. 400 bilhões de dólares, isso dá mais ou menos 2 trilhões de reais, é um quinto, mais ou menos, do PIB do Brasil. Aí só para explicar por que ele cresceu tanto o patrimônio dele depois da eleição do Trump, ele teve um aumento de mais de 100 bilhões de dólares depois da eleição do Trump. Ou seja, por que em um mês cresceu tanto o patrimônio? E aí é nojento também ver isso, né? Uma das coisas é que aquela questão dos carros autônomos que ele pretende para a TESA e tal, aquilo ali precisa ter autorizações governamentais e tal, e aí o tráfico de influência que ele vai fazer no governo, o pessoal já olha isso e fala ah, então agora ele vai ter tráfico de influência, ele vai conseguir, porque o carro autônomo tem que poder matar eventualmente algumas pessoas no teste, e para fazer isso ele precisa da autorização, da Autoridade Nacional de Trânsito. Então, os investidores enxergam que a TESA vai ter isso no governo Trump. E o outro ponto também, né, que ajudou a enriquecer o Elon Musk desde a eleição, é também relacionado a tráfico de influência, porque é a questão da SpaceX, que é a empresa dele que lança esses foguetes, esses satélites, e isso tudo é contrato público, é contrato público com a NASA, e o pessoal já vê que ele vai ser amplamente favorecido, porque ele está ali, virou uma espécie de acompanhante do Trump, para onde o Trump vai, ele está do lado, né, então o pessoal já vê também que vai ter um tráfico de influência pesado, são contratos bilionários, e que ele vai ganhar a maioria desses contratos. Bem, pessoal, você já deve ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né, da oportunidade, para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês, basta clicar no link, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link, e a partir de hoje, quem clicar no link vai já ser, não vai mais falar com o Tiago, né, vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube, ele que, inclusive, assume essa parte, você vai conversar diretamente com ele, sobre essa oportunidade, então, reforçando aqui, é uma oportunidade, de se trabalhar, pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tem várias oportunidades ali, e quem tiver interesse, quem estiver precisando de trabalho, trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá, na descrição do vídeo.